Veja você agora, eu tenho certeza de que mesmo em Amdabad, isso é verdade, em toda cidade isso é verdade, mesmo com 40 graus Celsius, ele está vendendo frutas. Quanto dela vai sobrar? Mesmo que a fruta esteja lá, não há mais nada nela, porque a fruta é 90% água. Existem substanciais evidências médicas que lhe mostram que qualquer alimento que você coma, a quantidade de água nele deverá ser maior do que a quantidade de água do seu corpo. Você deve comer água, não beber água. Essa campanha, feita por empresas de garrafas de água, especialmente nos Estados Unidos, e que está em todos os lugares, que todos os dias você deve beber 3 litros de água, 4 litros de água, o seu sangue ficará diluído e você sofrerá as consequências. Os micronutrientes não chegarão ao seu cérebro ou às várias células, simplesmente porque você está excessivamente diluído. E de qualquer forma, tudo o que você fará é, você precisará de banheiros a cada quilômetro. Nos Estados Unidos, tem mais banheiros do que pessoas, porque bebendo tanta água, você tem que ir ao banheiro o tempo todo. Você deve comer água, sua comida deve conter água. Você come comida seca e depois bebe água. Isso não funciona. As frutas têm cerca de 80% a 90% de água, e é por isso que é a melhor coisa a se consumir. Nós temos que trazê-las de volta para a dieta da nação. Há muitos séculos ou milênios, as pessoas notaram que nós comíamos muita fruta, porque tínhamos a maior variedade de frutas nesse país. A maior parte das frutas desapareceu. A maioria das frutas que você vê no mercado é da Nova Zelândia, ou da Austrália, ou da Tailândia, ou de algum outro lugar. As frutas tradicionais estão quase desaparecendo. Eu não sei como você chama elas, os nomes locais, mas você sabe, existem tantas variedades de frutas tropicais nesse país, as quais estão todas desaparecendo. Do mercado elas já desapareceram. As árvores também eu já não vejo elas mais em lugar nenhum. Elas eram todas comuns um tempo atrás. Eu não estou falando de 500 anos atrás, estou falando de 50 anos atrás. Isso tudo era muito, muito comum. Legenda Adriana Zanotto